Madrugada Fim de noite Por que não devolve a mulher que dormiu em meus braços Na mesa de um bar Madrugada Você é culpada porque me ajudaste com ela a encontrar Madrugada Fim de noite Momento exato em que ela sorrindo jurou me amar Ela já sabe quem sou Somente não sabe onde estou E com ela preciso encontrar Madrugada Madrugada Fim de noite Quem dera voltar ao passado e ter ao meu lado aquela mulher Madrugada 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 Fim de noite Estarei Estarei ansioso de braços abertos Se ela vier Madrugada Madrugada Fim de noite Lhe peço Lhe peço por Deus Me mande de volta Esse amor se puder Amém 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 Amém